Professor William aqui para falar um pouquinho sobre botânica. Botânica é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. As plantas são todos os organismos que fazem parte do reino plantae. Esse reino plantae tem como principais características terem indivíduos que têm células eucariontes, ou seja, o núcleo é delimitado por uma membrana nuclear, seres multicelulares, ou seja, possuem várias células, seres autotróficos, aqueles seres que produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese, que é a característica dos seres fotossintetizantes. Todos os seres fotossintetizantes realizam fotossíntese, que é o processo de obtenção do alimento e de energia desse indivíduo. No reino vegetal, a gente pode distinguir os grupos em dois. Plantas vasculares, aquelas plantas que possuem vasos condutores de seiva, e plantas avasculares, ou seja, aquelas plantas que não têm vasos condutores de seiva. As plantas vasculares são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, enquanto que as plantas avasculares são somente as briófitas. Falando sobre esses grupos aí, o reino das plantas é dividido em quatro principais grupos. Os quatro principais grupos são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar um pouquinho sobre as briófitas primeiro. As briófitas, elas representam as plantas de tamanho pequeno, que habitam ambientes úmidos. O grupo, ele é representado especialmente por musgos, hepáticas e antoceros. Essas plantas, elas não apresentam tecido condutor de seiva, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Dessa forma, o transporte das substâncias ocorre de célula em célula, através de um processo chamado difusão. Agora, vamos para o próximo grupo, o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são plantas que possuem vasos condutores de seiva e não possuem semente. Então, a novidade evolutiva aí está por conta dos vasos condutores de seiva. Elas são representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas. A reprodução delas pode ser de forma assexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, ocorre protamento, enquanto que na reprodução sexuada, depende da água, por enquanto, dos gametas masculino e do gameta feminino. Agora, falando um pouquinho sobre as gimnospermas. As gimnospermas, elas são plantas que apresentam semente, porém, não produzem frutos. A característica do grupo é apresentar sementes nuas, ou seja, não envolvidas por fruto. A planta mais conhecida desse grupo das gimnospermas é a araucária e o pinheiro do Paraná. Lembrando que as gimnospermas é o grupo que compõe os pinheiros. A estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. O estróbilo feminino é conhecido como pinha. Então, a pinha, que é consumida por muita gente, é o estróbilo feminino das gimnospermas. Já as angiospermas, que é o último grupo, o grupo mais evoluído, digamos assim, são plantas mais complexas e elas são as únicas a apresentarem semente, flores e fruto. Então, nós temos essas três estruturas, a semente, a flor e o fruto. Esse grupo é o mais numeroso e diversificado na natureza. E lembrando que a flor é a estrutura reprodutiva dessas plantas angiospermas. O fruto, ele é resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. E o fruto, ele protege a semente que vai dar origem a uma nova planta. Para facilitar o estudo das plantas, vamos fazer uma tabelinha aqui. Nessa tabela, nós temos os quatro principais grupos. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E a gente vai analisar três características principais, que são os vasos condutores de seiva, a semente, a flor e o fruto. As briófitas não possuem nenhum desses critérios. Não possuem vasos condutores de seiva, não possuem semente, nem flor e nem fruto. Já as pteridófitas, que seria o segundo grupo, elas possuem vasos condutores de seiva. Já as angiospermas, que são as plantas, digamos assim, superiores dentro desse reino aí, elas possuem vasos condutores de seiva, semente, flores e fruto. Pessoal, por enquanto é isso. Foi um resuminho na teoria bem completo. Se vocês gostarem, dê um like e compartilhe com seus amigos.